Vamos acompanhar como fica a previsão do tempo para os próximos dias no estado de Minas Gerais. Vamos saber como vai ficar o tempo entre os dias 20 e 27 de julho. Depois de alguns dias com temperaturas elevadas no estado de Minas Gerais, a chegada de uma frente fria no litoral da região sudeste vem acompanhada de uma massa de apolar e há risco de geadas em alguns municípios entre os dias 22, 23 e 24, principalmente ao longo da Serra da Mantiqueira. Vamos ter aí um declínio acentuado das temperaturas. Mas podemos observar que essa massa de apolar associada a esse sistema vem muito no sentido do Oceano Atlântico. Então ela deve atuar mais nas regiões sul, oeste, zona da mata, central e no leste de Minas. Olha, o sistema vai estar trazendo muita umidade do Oceano Atlântico para o continente. Daí podemos ter um aumento da nebulosidade, principalmente nos valos do Jequichon e Mucuri e Rio Doce. Nas regiões norte e noroeste do estado, Triângulo, estamos aí com sol e há presença do sol para os próximos dias. Não devemos ter influência dessa massa de apolar. Podemos observar que há risco de chuva e de fraca intensidade nos valos do Jequichon e Mucuri e Rio Doce. Então o risco de ocorrência e de foco de incêndio para os próximos dias ainda continua. Os agricultores ficarem bastante atentos.